E aí galera, beleza? Bom dia, bom dia, novidade, hein? Falei um parceiro aqui. Bom dia pra todos. Bom dia. Galera, deixa eu explicar pra vocês aqui. Esse aqui é o Deixo, ele tá passeando aqui na Suíça. E tava lá em Genebra, que é aqui próximo. E resolveu vir me conhecer. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2017. Tamo aqui nas mediações da cidade de Lausanne, na Suíça. E mais um brasileiro aí. O meu carro tá vindo com o Albrega. Então pessoal, meu nome é David Poleto. Eu tô dando uma passeada aqui na Suíça e já... Na Europa, né? Já vai pra Itália. Tudo que é canto aí. Tudo que é canto aí. Eu tô admirado com esse negócio aqui. Então assim, eu já acompanhava o canal do Jair. E quando eu vim pra cá eu disse que eu vou ter que dar um jeito de encontrar esse homem aqui. Gente, daí achei ele aí e a gente trocou o Whatsapp. Whatsapp? Zap que nem dizem nada. É. E aí a gente conversou e já se achou aqui. Tamo em casa. Vem cá, David. Me diz o que que tu tá achando aqui na Suíça. Nossa Senhora. Ah. Tu vindo aonde? Eu vim de... Tu é da Rio Grande do Sul. Tu é da Rio Grande do Sul. É lá de cima, lá de baixo. É lá de nós. Eu vim numa cidadezinha chamada Joia. Eu mando um salve lá. Tu acha que não tem gente que assiste lá? Pessoal de Joia. Estamos aí, ó. No mundo. Mas você tava morando em Camboriú, né? Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú. Então salve, pessoal de Camboriú. Você vai ver como vai ter gente que assiste lá. Pessoal de Balneário Camboriú, uma oração. E aí. Então... Quantos graus tá aqui, David? Nove. Nove graus. Tá quentinho. Tá quentinho. Hoje não é gostoso. Mas você notou, David, que não dá a... Não é a mesma sensação fria igual no Brasil. No Brasil, com os nove graus, você tava morrendo. É. Tu tá de manacurha. É. Você vê que parece que tá uns quinze graus, dez, seis graus, assim, né? Puxa, a primeira. Tu sabe que lá nas montanhas lá... Agora eu não sei como é que é o nome daquele, dos Alpes lá. Chamonix, lá na Mont Blanc, lá na França. E daí, subi lá na neve, coisa e tal, ver neve. Mas não achei frio. Eu achei que ia ser muito frio. Faz frio quando tem vento, né? Você já notou, né? Quando faz vento, faz frio. E quando tá na neve, não tem frio. Na neve, não tem frio. Os caras viram eu de camiseta na neve, os caras vão morrer. Não faz frio. Eu achei estranho. Eu tava falando com o meu pai. Ciro, tô lento. Um abraço, pai. Mãe. Um abraço pra todos aí. Tô bem aqui. Tava falando pro meu pai que lá em cima, quer dizer, lá embaixo, na cidade, é mais frio que na neve. Na montanha, lá em cima, né? É, quando tem neve mesmo, não chega a fazer tão frio. Foda, é quando tá derretendo e quando faz vento, ó. Tem de que nem... Bah! E tava derretendo. Daí tinha uns trilhos, assim, e tava derretendo a neve. Meu, que perigo aquilo, cara. Quase caiu um tombaço. Mas eu vi uns quantos caírem, de deslizar e cair, de ir longe, deslizando. Eu tô dando risada dele, porque ele me contando, ele veio fazer uns tours pra cá e ele entrou lá pela França. Daí ele chegou no, 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 na alfândega lá da França, disse que não sabia falar inglês, francês, porque o maior que sabe falar o que é o Chase, o português. Aí ele contou, disse que chegou, ó, o cara da, do Controler, né? Pediu pra ele, mas falando tudo em francês, e o cara falava inglês, ele não entendeia nada. Aí ele só disse que aí, o cara pegou uma hora, e o cara olhou pra ele, assim, e falou assim, vai, vai, esse guri deve ser dos bons, vou deixar que ele passe. Mas passou ele, mas eu chorizo, né? Aí ele perguntou, ele disse, tu só entendi a palavra money, money? Mas não, acho que ele quer ver se eu tenho dinheiro. Ele disse que sacou a guaiaca, né? A cartuchera. Sacou a guaiaca, tava com umas 200 flores de abóbora emoladas ali. Aí o cara falava, vou deixar passar, acho que o guri é dos bons, mas eu... Acho que é dos bons, se piar, e um deixar passar. Mas eu achei que ele ia me barrar lá, porque... Ah, não tem porquê, se tá tudo certo. Não, tava tudo certo, mas só que... A comunicação, né, da língua, né, que é difícil, né? O cara pede um documento, você não sabe, e essas coisas... Aí que tá, Jair, assim, ó, eu tinha toda a documentação, tudo? Sim. Pra hotel, tudo, passaporte, seguro viagem. Só que, como eu tava nervoso, assim, um pouquinho de francês... É, é, um pouquinho de francês, eu entendo, só que aquele cara falar tão rápido, não emitia nada. Você fala pra ele, assim, ó, quando ele falar, assim, muito rápido, você fala, você... Pra ele, assim, ó, s'il vous plaît, parlez lentement, vous parlez un petit peu francês. É. Aí eu falo assim, fale devagar, por favor, que eu falo muito pouco francês. É. Aí eu falo assim, s'il vous plaît, monsieur, parlez lentement, vous parlez un petit peu francês. Aí eu falo assim, fale lentamente, que eu falo muito pouco francês. Aí o cara, o Jair... Jair, não tem um terreninho desse pra vender, hein? Ah, aí é minhão, rapaz. Ai, nossa, essas instâncias aqui, é... Vamos fazer uma casinha, hein? As instâncias aqui, vai... Criar um gado? Não, não. Veja, ele cria um gado. Então, assim, ó, essas corvinhas aí, diferentes. Corvinhas, entende muito. Da, daí eu... Eu me assustei, porque daí ele começou a falar rápido, eu fiquei nervoso. Daí sim que eu não entendia mais nada. Ah. Então, na hora eu pensei assim, ó, o que que adianta eu estar com todas as documentações certas aqui, se eu não tô conseguindo entender o que o cara quer? Complicar. Numa hora dessa, ele vai olhar e vai dizer, ó, volto. Vai embora pro Brasil de novo, né? Pensei comigo. É, porque... Eu não... Você tem que fazer, assim... Eu não entregava os documentos pra ele, que ele me pedia. Depois, eu fui entender, assim, no avião. Quando eu tava... Quando eu saí da França, do Charles de Gaulle, pra Suíça, que daí eu comecei a... Ah, ele queria isso. Eu comecei a relembrar, sabe? O que tem que ser feito, eu já recomendo pra outros até que for isso, você trazer tudo numa pastinha, o que precisa. Você já chega e abre na mão do cartaz, ó. Eu não tinha na pastinha, mas eu... Eu dei um nervosão, sabe? Ele que pega e olha ali, você tem a obrigação de falar ali. É, eu tinha que ter largado nas mãos dele. Tá aqui, ó. Se você quer, procure, tá aqui, passa a porta aqui, a carta visita, tá aqui. É, tudo. O senhor tá aqui, tá aqui. É. E sim. E daí ele... Dinheiro, tá achando, mano. Eu não puxei a cartucheira, eu larguei pra ele. Ele começou a contar o dinheiro. Ele me olhou assim, deve até pensar, mas esse piá é um piabão, né? E a erva, tipo... Deu lá no Rio Grande do Sul. Ah, calimbaço. Mas por que que eu não trouxe a erva e a bomba? Não. A mãe mandou você trazer ela? Não. A mãe até... Olha aí, que coisa mais linda, cara. Nossa senhora. É que hoje, quando chove, ele fica... Como é que eu ando nessa montanha, esses alas? Ali é a França, já. Pro lado, lado do lago, é a França, já. Vamos dar um bolinho lá, dar uma esquiada? Não. Só que tem um lugar daqui que dá de ver, onde você foi. Mas aqui não dá de ver, não. Ele fica no meio aqui, daquelas duas montanhas. Depende do ângulo que você tá. Vamos dar uma esquiadinha hoje? É, dá pra ir, né? Ah, então tá. Vem cá, me diga uma coisa. E tu não trouxe a bomba? O chimarrão? Do chimarrão, daí a mãe David... Que ele foi assaltado lá em Camboriú. Porto Alegre. Porto Alegre, né? Foi assaltado lá, roubaram o carro dele, a mão armada, computador, tudo. Roubaram a cuia, a cuia, a bomba. Então, assim, ó, daí a... Aí a mãe mandou-se trazer. A mãe disse, ah, tu não quer levar a bomba, a cuia? A gente tá louca, mãe. Capaz de me barrar lá com esses troços e erva aí, vão achar que é pra fumar. Você imagina chegar no aeroporto de outro país, cara, você fica na ideia fazer de quanto que é o tal da... Da erva mate e bomba. E aí, eu vou explicar como, né? Vou explicar como pro cara o que é aquilo lá. Tá igual aquela, então. A bomba, deixei marrão, aquela erva, o cara vai dizer, mas mais um brasileiro vai vir fumar aí. Não, daí o cara chega e pergunta, mas e esse pacote aí, o que que é que tu tá trazendo? Não, isso aí é erva. Bate-se, o cara é traficante. E aqui iniciou, tá aí, é a bomba. Nossa, é terrorista. É terrorista também, é verdade. Traficante de terrorista. Agora aquela piada no Paulinho. Não, agora tu já imaginou a França passando por todos esses acontecimentos que aconteceram. Aí tu chega lá, não precisa falar nada aí, diz pro cara que é uma bomba. Ah, isso aqui é uma bomba. Ah, lá, lá. Você já desce a carrada ali, meu irmão. Não, não dá pra brincar, eu pensei muito nessa situação aí também. Não, eu falo isso porque a Maria, a que vem lá de São Paulo, me trouxe um pacote de herva, tipo, e... E mas não me trouxe bomba, pra me tomar o mate e tal. Esquilo eu dei ali, que eu tô salivando pra tomar aquele mate e não consigo. Vou ter que criar uma bomba, né? Inventar alguma coisa ali, sei lá. Inventão. Não, mas nós somos meninhas, vamos inventar uma bomba ali. Estamos indo lá buscar uma fundia, uma fundia artesanal. Não, eu vou criar, já tem uma ideia ali, né? Quebra aquela antena do teu carro ali. Não, eu tenho. E deixa ela ficar louca. Mas eu tenho canudinho lá. Eu tenho canudinho. Quebrando a antena do canudinho. Não, eu tenho canudinho de alumínio, né? Eu tenho que fazer, botar um filtrozinho na boca e pro outro, né? Pegar um tipo, uma telinha de meia calça, alguma coisa, sei lá. Aquelas coisinhas que vai em lampião, né? Camisinha em lampião. Põe ali, tá? Vai ser a mesma coisa, mas vai dar um jeito. Vai lá com a montanha nativa. É a coisa mais linda. Eu te falei que lá no museu, lá em Geneve, eu conversei com um português lá e ele me indicou que ele gosta de chimarrão. Ele foi pro Brasil, ele disse que gosta muito de ir pro Brasil, ir lá em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, tomar vinho, diz ele, né? Daí ele tem, ele toma chimarrão, aprendeu a tomar lá no Brasil. Daí ele disse, me indicou onde que é, que tem cuia. Tinha ervas. Tem tudo, tem tudo, tem todos lá em Geneve, provavelmente deve ter boma, então eu vou achar. Eu vou descobrir lá o endereço, eu vou achar o endereço, me passa o endereço, que eu sempre tô indo lá em Geneve, aí a gente vai falar. Vou dar um pulinho ali naquele banco, ali ó, crédito. Crédito agrícola. Agrícola. Crédito. Crédito. Crédito agrícola. Foda, a língua francesa é bonita pra quem sabe falar, viu? É bonito. Mas vai aprendendo. A gente quer cauxo aqui, rapaz, não é fácil. Vai no tranco. É uma língua bonita pra você. É bonito de ver eu lá no albergue, dá pra mim conversar tranquilo, porque é só eu de brasileiro, né? Tem gente no mundo inteiro. Tem. Então fica bem tranquilo de falar no celular pra conversar, porque ninguém entende nada, né? É japonês, é chinês, coreano. Fiz amizade até com o pessoal lá, o Google Tradutor ajudou bastante. Ajuda, deu uma ideia. No último caso dá pra você se virar, né? Ajuda, ajuda. Mas... Conheci uma moça lá, uma americana, a gente conversou só pelo... Pelo Google. Só pelo Google Tradutor, e deu um lugar bem legal. A gente tem uma conversa. Mas é uma dificuldade muito grande. É uma das primeiras barreiras que tem é a língua, né? É a língua, poxa, hoje eu penso assim. De chegar num lugar, não consegui falar. E aqui o inglês e o português é a mesma bosta, não serve pra nada, né? Se for ver bem, né? Vamos falar sério. Porque você falando inglês aqui... Ai, eu sei falar inglês, te ajuda alguma coisa aqui. Muito pouco, né? Vamos falar sério. Mas que linguazinha podra essa nossa, não serve pra nada, né? Nossa... Que complicada. E pior pra nós que fala garroxês ainda, né? E o problema é que a nossa língua é muito difícil pros outros, né? Difícil pros outros. O cara não entende nada, né, cara? Eu conheci um cara da... ontem, da Humbria, Budapesta. E ele fala espanhol, daí a gente ia conversando com o espanhol, né? Daí ele me falou... Ele me falou que o português é muito difícil. A gente, nós, brasileiros, nós conseguimos entender o espanhol, a gente entende. O italiano, você também consegue entender praticamente muita coisa. Mas eles não. Eles não. Eles não. Mas a gente consegue entender o espanhol, o italiano, a gente consegue entender bastante. Até o inglês, que a gente, no Brasil, a gente consome muita coisa em inglês. É filme, é os outdoor... A gente é bombardeado pelo inglês, né? É bombardeado pelo inglês. Então, ainda a gente consegue se virar mais ainda. Algumas coisas que você vê em inglês, assim, a gente consegue entender mais. Agora, você não vê no Brasil propaganda em francês. Você não vê coisa passando na televisão em francês. Então, fica mais difícil. E aí, você fica com aquele vício das palavras... Poucas palavras inglesas que a gente aprende na escola e nos outdoor, nos filmes, no cinema. O que me ajudou foi os filmes. É. A gente fica com aquele vício do inglês e... Aí, acha que pode se virar. Aqui mesmo, na parte francesa, na Suíça, você falar inglês, falar português, dá na mesma merda. É, não adianta nada. Não adianta nada. Vai te ajudar um pouco em aeroporto, essas coisas assim, né? Você falando inglês. Mas, no dia a dia, pra conversação, você falar em português e falar inglês é muito difícil. É óbvio que é mais fácil você encontrar alguém que fale inglês... Que entenda o inglês que o português. Então, dizer, não, entre o português e o inglês, melhor você falar o inglês, né? Porque aqui, o europeu que eu vi, assim, a maioria fala umas três línguas, assim, no mínimo, sabe? Eles falam a língua nativa deles, digamos, francês, fala inglês, fala espanhol, né? E vem cá, você que tá passeando aí, curtindo, já anda o português, canta aí, também passeando. Tu acha que a Suíça é um país pra pessoa se aventurar aqui, ter que conseguir trabalho, ganhar dinheiro, viu? Eu, o que que você me disse? Assim como... O brasileiro, vir pra cá, que nem ir pros Estados Unidos, pra Londres... Deixa eu ir, que nem um pouco de... O que já conversou assim, ó... Eu não vim, não tentei isso. Não, você vem passear, né? É diferente, diferente. Você vem passear. Agora, mas eu te... Mas eu tava te falando, aqui não é um país de aventura, né? Não, 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 não. É o país que você tem que ir pronto. Não, aqui não é um ano, não. Diferente de quem... Antigamente eram os Estados Unidos, a Inglaterra, que você ia lá, que é uma verdade. Aí o cara diz, ah, eu vou lá pra Suíça pra lavar prato, trabalhar na construção civil, vou ficar reenvolvido. Não, não dá certo. Aqui é, eles são diferentes. Aqui eles são... É aquilo que eu te falei. É um país que eles se protegem, né? Se protegem. É aquilo que eu te falei, o Suíço, pra você ser um tapete estendido pra você aqui, você tipo assim... Você tem que fazer uma coisa que eles não consigam fazer. Por exemplo, o que eu te falei. Ah, o cara... O cara sabe mexer com um negócio de molécula, não sei o que lá, nuclear, que é só ele. E ele é pra ser... Ele é especializado naquela... Ele é brasileiro. Ele é lá do Piauí, é lá do Maranhão. Aí, se eles não encontrar aqui dentro da Suíça alguém que faça aquilo, aí você tem um tapete vermelho. Mas caso contrário, eles vão procurar a mão de obra dentro do país deles. Depois da Europa, pra depois da América Latina. Agora tu me ocorre um assunto interessante, que eu tô notando aqui na Europa, assim... Dos lugares que eu fui aí, conversando com as pessoas. A Europa tá começando... Não sei se é começando, porque eu cheguei agora, eu tô vendo isso. Eles estão... O país tá se... Eu não sei se tá pra falar isso. Eles estão se fechando. Estão se fechando. O país tá se... Eles tão vão se proteger, por causa, eu acho que essas imigrações, né? Não tem demais, né? É... Eu acho que é por causa dessa... O povo quer... Sei lá, né, cara? Querem proteger o seu país, na verdade. Tá certo, eles? Igual o Trump lá tá fazendo nos Estados Unidos, né? O cara quer se fechar mesmo. Tá certo? Embora necessita. Mas é aquilo que eu te falei. Tá enchendo de refugiados, viu? Aqui, eu falo sempre pra todo mundo. Ninguém te quer aqui. Ninguém te chamou aqui. É... Não precisam de você aqui. Então... Até... Até esse ponto que tu falei. Desde que você seja especializado em alguma coisa. Então eles não te precisam aqui. Então é você que tem que provar que você é muito melhor, dez vezes melhor que eles em qualquer coisa que você fizer. Pra que você possa ficar aqui. Se não, você se lascou-se todinho. Daí você não tem oportunidade nenhuma. É, daí tu... Tu vinha assim, como tu falou, aventurar. A pessoa vai gastar dinheiro só, né? Com certeza. Porque vai bater de porta em porta aí. E os caras vão... É barato? Viver aqui? Tá doido. R$1.500 aqui é dinheiro. Fala, mano. O que é R$1.500? Aqui. R$1.500 eu gastei em um dia. Pra vocês verem. O dinheiro nosso aqui vira pó. Galera, vamos se despedir aí. A gente vai pegar uma fundinha aí. E depois a gente marca lá o vídeo. O Jair tá me dando uns conselhos aí. Vou criar um... Um abraço. Fiquem pro Deus, tá? Um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau. E aí, galera. Voltamos aí. Agora tá virado pra frente. Nós vamos batendo um papo aqui. E vocês vão vendo aí. Tá bom? Eu vi uns vídeos aqui. Ela fica tipo duas imagens. Ah, né? Aquele é do celular. Ah, aquele é do celular. Fica uma câmera pra frente e outra pra trás. Isso. Porque ela filma com as duas câmeras, né? Filma com essa câmera aqui. Filma com a câmera lá. É uma... É uma característica dos telefones da Samsung. Isso já vem dentro do Galaxy S2, S3, S4. Tem outros telefones LG também que eles usam esse recurso de filmagem que filma com as duas câmeras. Daí fica aquele quadradinho aqui. Você pode colocar um quadradinho, pode colocar um carimbo. Mas a qualidade da GoPro é melhor. Cara, a GoPro, ela é uma câmera compacta, né? É uma câmera... Ela é feita só pra isso mesmo, né? Eu prefiro te falar a verdade. Se... É que a GoPro, ela tem essa ampli... Ela é ampla na visão dela, né? Ela te dá uma ampliade menor. Treme menos. Tem uma qualidade mais real, né? Tranquilo. Agora o celular... Tudo até... Faz pouco tempo que eu peguei a GoPro. Nunca não usava o GoPro. Usava só o celular. O celular grava em 4K. Esse celular aqui, o Galaxy S7. Não usa. Ela vem em 4K. Grava em altíssimas resolução. Tá vendo? Muito bom. Dica de dizer, como é que o senhor viu? Em vez de ir pra comprar, se... Afundir, se quer, né? A gente veio lavar o carro. Um dia eu precisava lavar o carro por baixo, né? E é um lugar que a gente foi mais perto. Que tinha rampa ali. Pra ir ver o carro. Aí eu vim ali. Eu tava com... Na verdade, ele tava com... A repente, com a atenção, porta com o escapamento. Se você vai lá, eu vim com o rádio, assim. Sim. Você porta com o escapamento. Aí ele tava batendo. E eu, como sou muito magrinho, né? Pra entrar debaixo do carro. Fui lá. Pra erguer o carro pra poder fazer isso. Porque aqui você não pode arrumar isso aí na rua. Que nem eu não posso erguer o carro ali. Colocar uma caixa de ferramenta e mexer. Porque você vem em frente. Isso é inibido. É um troço... Não, não pode. Aqui é pra ir mexer com o carro. Mexer com o carro. Você pode ver que não tem carro batido. Não tem carro velho. Não. É muito rigoroso. Esses negócios aí. Outra coisa que dá... Outra coisa que dá perda de cartão. Queira aqui é da colada. Esses são os preços exclusivos. É. É aquilo lá por... Sem franco. Ele tem que tá bem caro. Sem franco, só isso. Ali é 1,68? Sem franco. Olha como o sinal tudo muda. Às vezes é verde pra um lado, ver meio... Bem meio esquisito que você se acostumar. A lugar. A lugar. Exatamente. Quatro. Não fala o R. É, a Lui. A Lui. Então, não se fala muita coisa no francês. E você não confunde a cabeça da gente. Por causa disso que a gente costuma falar a palavra, a última letra. E tem muitas coisas que não tem. Aí você tem que estudar. Que nem eu tô estudando ali. É vocal. É verbo. É baboá. É boalê. A gente tem que voltar, caminhar de novo. Se estivesse na primeira série lá, escutando A de abelha. D de Itatú. Sim. Tem que voltar tudo de novo lá. UAU, as vogais, tem que aprender. Tudo de novo. Começa a fazer as coisas tudo... Imagina. Novamente. Aqui pra cima é bem caro como se eu pago. Lá embaixo, perto de Norge, eu costumo pagar 1,55. 1,1,52. Tu já foi pra Zurique? Não. Lá dentro de Zurique não. Fui ali em Berna. Deve ser bonito lá, né? É bonito. Zurique é muito bonito. Aí eu vou lá. Esse ano eu vou. Esse ano eu vou. Vai ser muita coisa, né cara? Vai pra um lado, vai pra outra. Aí que dá, tem muita opção. Muita coisa. Lá já são mais, mais, mais é, 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 é mais difícil você, de comunicação, né? Que lá é o alemão e não é o alemão lá da Alemanha, né? É o alemão suíço. Tem um diferencial ali, eu não sei qual, mas tem uma diferença. Tem uma brasileira, ela que vive lá, que ela tem um canal também, que é Vivendo na Suíça. Ela é amiga minha, a gente conversa às vezes aí. Ela sempre, é, ela faz vídeo lá também, é, a Cláudia, Cláudia, ela faz vídeo lá. Ela mora lá em Zurique, lá. Mas você vê que não é época ruim, época de inverno, tudo apagado, é, tudo, é, sem vida, né? Sei, as flores, as armas, tudo, tudo morto. Aqui você vê o outro lado, de lado desse lago é a França, ó. Tá muito pouca neve, esse ano, ano passado aqui, aquela era tudo branco, ó. Quando bate o sol, às vezes de tarde, assim, que pega, ele fica assim, só mais neve, não. É, essa era a época, ano passado, essa época aqui, muito neve, velho. Era muito ruim, eu ouvi falar, o pessoal fala, agora, o Geneve aqui, esse ano, ó, tá ativo, foi muito fraco. Ah, bem ativo, muito fraco. Aqui o hospital, chuva. Aqui que o Chumau que veio, quando ele sofreu um acidente, lá na montanha, lá. Lá perto onde você foi, lá, pra esse lado da França. Aqui é o Hospital Público, ele vai de sete andares ainda pra baixo. E ali, tá de seu quarteiro, que faz parte complexo. Ele vai de sete andares ainda pra baixo. O Chumau que ele tá em que lugar agora? Ele mora aqui perto, fora em Irlanda. O León. Lá. Só que, cara, eles... Não sei, não tem... Fecharam, né? Aqui que eu tirei, eu vi com o seu Horácio tirar uma máquina que tava aí, ó. A cabeça, o gredão. Ah, tá, eu vi. E aqui é o Chumau, viu? Tá, mas o Chumau que você acidentou aqui? Não, nas montanhas lá na França. Aqui perto, lá perto você foi, lá pra aquele lado do Chamonix, lá. Ele tem um chalé, lá. Tinha um chalé lá. Um chalézinho. É, um barraco. Aí, o acidente dele foi lá. E ele veio pra cá. E aqui que é tudo mundo. Onde o presidente é tratado, a pessoa é... O mesmo médico que atendeu ele, atende você. E assim ainda, não tem meio termo, não. Diferenciação, né? Não. Porque pra um é pra todos. É como eu te falei, o que a cidade... Tudo se remete muito à arquitetura medieval, né? Cidade antiga. Pra quem gosta desse estilo, né? Eu gosto, eu tô adorando, sim. Chumando tudo muito... É que é diferente, né? É, gente. Totalmente diferente. Às vezes a pessoa quer tudo, mas não se acostuma muito. Olha lá, coisa mais linda, aquela catedral lá. E essa é a catedral do Los Angeles. É, olha. Essa é a catedral do Los Angeles. Notre Dame. Quem gosta de coisa mais moderna, vai pros Estados Unidos, né? E a qualidade do transporte, nem vamos, lógico, nem vamos entrar em detalhes, né? Esse tipo de... Nossa senhora. Vai ser diferente, né? Tudo. E o trem, os passos, tudo quentinhos, tudo quentinhos. A educação das pessoas, né, cara? As paradas, tudo certo. Os trânsitos, a educação que as pessoas têm, né? Um com o outro, o respeito, né? Uma coisa que eu achei interessante, sim, ó. Que a rua pode estar vazia. Não tá andando o carro assim, passando. Mas se tiver o... O sinal vermelho. O sinal vermelho lá pro P10. O P10 não passa, né? O P10 não passa. Eles ficam parados. Eles obedecem. A regra igual, a gente tem que obedecer eles. Tu olha pra cima, olha pra faixa, não vem um carro. Você já notou que ele chegou, aproximou-se da calçada, o carro já para, né? Para, na hora. A preferência dele, né? É. Mesmo sendo a preferência dele, do carro, né? Sim. Tu botou o pé assim, sem querer, na calçada, o cara já freio. Se tiver próximo, o pessoal já para. É uma preocupação com a vida, né? Exatamente. Com as pessoas, né? Aí eu errei aqui, tem que ter pegado lá do outro lado. Agora eu não vou poder mudar aqui, porque senão eu vou fazer tudo um barasco, mas eu desço. Aí tu vai fazer uma garruchada aí, já. É, não pode. Olha lá, tem que ver esse sinal ali. Aí eu viro aqui, mas eu posso pegar na frente. Tem que ficar naquela faixa de lá. Bem confuso aqui. Não vai dar nada, não existe. Ele dá um hit aqui, tipo. Eu vou ver se tem uma pessoa que está morando ali em Vévé. É Vévé que se pronuncia? Vévé. Vévé. Diz que é muito lindo. Lá fica a sede mundial da Nesclê lá. Diz que é muito lindo lá também. É bonito. Ah, é a sede da Nesclê lá? É. Ali fica a sede mundial da Nesclê. Nesclê é suíça. Diz que é muito bonito. Comprei um café, né? O cheiro do café é totalmente diferente. É a mesma marca. Mas o cheiro não é do nosso café lá brasileiro. O cheiro é diferente. Esse aí é a Lausanne. Se você está passeando aí, você vai compartilhar o link com os teus amigos do YouTube. Você vai ver. Aqui é uma avenida bancária. Aqui é uma avenida bancária. Aqui é um dos bancos mais famosos. É o crédito físico. Crédito físico. Legal, né? Oxe. Deve ter muito brasileiro com as pontinhas aí, né? Mas esses brasileiros aí a polícia está pegando. A Suíça é o seguinte, cara. É um país que é tipo assim. Antes, agora até que ela está sendo bastante maleável para a investigação de dinheiros de forma ilícita, de crime. Mas até para trás a Suíça não se importava. O dinheiro da onde saiu, quem tem que se importar é o seu país. Entendeu? A Suíça não tem que investigar. Fica investigando da onde cria o dinheiro. Ah, é porque é dinheiro de corrupção. É dinheiro disso, aquilo. Se vir, é investigar. É o seu país que tem que ir. Agora a Suíça vai ter que cuidar do dinheiro do Brasil, da Colômbia, da Venezuela. O cara fez uma cagada lá. A Suíça que tem que ir. Não. A Suíça simplesmente... Ela não... Mas ela está ajudando o paciente. Agora, só que agora é... Mudou muito, né? Essa coisa aí de lei. Então agora ela colabora muito, né? Quando a polícia, o FBI, esses políferos federais dos países procuram sobre determinado produto da pessoa, eles abrem mais espaço para que a pessoa possa investigar, né? O dinheiro da pessoa, até o possível ver essa instituição, essas coisas. Aqui vai para a Valorpe, deixa a tela. Valorpe, deixa a tela. Aqui é onde você estava, o flow fica aqui embaixo. Eu desci ali, né? Eu desci aqui embaixo, aqui. Bem embaixo fica o flow. Se descer a escadinha, você vai no flow. Estou sentindo aqui. Está muito apagado agora. Já notou que no caso não tem pichação? É, só lugares bem retirados, assim. Preciso ver alguma coisa. É, porque... E não é gente daqui, né? É gente que vem de outros países, né? Fazer isso que eu sinto que eu volto, eu tenho que ver, assim. É, porque os caras vêm aqui, vem cagar nos gadeiros, né, cara? Os caras... Não vai. Tem que tomar muito cuidado, né? Mas, é, aqui é o prédio da... Aqui foi onde eu vi neve a primeira vez, né? Estava bem aqui nessa esquina, aqui na Suíça. Neve aqui, né? Já tinha visto no chão. E aquele prédio lá? É, propaganda da Rolex. Não, é da Flex, tá? Só propaganda da Rolex. Não, é o multidor da Rolex. Olha, olha, olha. Olha, olha que você tava aí, ó. Sim. A extensão. Olha essa lá. Ela travou, tá vendo? É obra lá. Aham. De fevereiro... A fim de 2017. É. E final de 2017, ó. Ponto de Chanderon. É esse lugar ali que eles estão fazendo a obra. E no final de 2017 termina, né? É. Certo, né? De fevereiro a fim de 2017. Agora, sendo o nosso Brasil, começa em fevereiro, você não sabe como termina. Aham. E ainda tem que arrumar mais dinheiro pra continuar obra. Tem que deixar um monte de gente rico antes, né? Ah, não é. O cara parando ali, rapaz. Não vai dar muito certo pra ele lá, não. Não vai dar muito certo pra ele lá, não. Sem ver que ele quer parar ali. E aí vai estacionar, né? É. Vou pra aqui que eu quero mostrar pra você. Eu vou no salão do automóvel, olha lá. Poxa, eu queria ir nesses negócios. Eu vou no dia 14, se não me engano, que é a terça-feira, que tem menos movimento. É o oitavo, sétimo salão do automóvel internacional. Tô pensando, senhor, tô segurado na minha passagem de volta de mais um dia. Eu queria ver esse negócio aí. Eu vou lá. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser bom. Cada carrão, cara, meu. Fui ano passado. Mas não sei, cara. O povo parece que não gosta de vídeo de carro. Fui lá, filmei, passei um... Nossa. Quem não gosta de vídeo de carro? Eu, assim, eu nem praticamente, eu nem curti o salão pra fazer filmagem. Bem no fim, eu achei que, nossa, eu ia ficar bombar as novidades, né, do automóvel. Não teve. Tá aí no playlist no YouTube. Mas esse ano eu vou caprichar, vou levar a GoPro, fazer um susto bem doido. Leva umas abelhas junto que eu tenho certeza que vai vir. Aqui eu fui num show aqui perto que eu vi a Bonnie Tyler daqui. Nossa, cara, eu cresci ouvindo Bonnie Tyler. Nunca na vida imaginei que fosse enxergar e ver ela. E perdi. Tirei foto com o guitarrista dela. Eu não imaginava que eu consegui ver a pessoa. A gente escutava só nas rádios, né, que na época eu tinha que ser o custo da internet, né. Ah, bem, já era fácil, né. Aí, escutava nas rádios e não conseguia saber. Mas aqui é histórico também. Deve ter uns 500 mil anos, né. Uma igreja de São Paulo. Nossa, louco. Já notou que aqui não existe espaço vazio, né, cara. Tudo tem uma ocupação, né. Ah, lá tem um lugar pra você deixar o carro, né. Todo espaço é supervalorizado aqui. Tem terreno baldio. Não. E aqui não existe um lugar que você ponha carro que seja, assim, livre. Tudo é lugar pra estacionar. Tudo tem um determinado ponto. Um determinado ponto. Soco de laranja. E tabaco. Tabaque? É tabaco, né, cigarro? Isso. Eu vi que o pessoal fuma muito aqui. Isso, claro. Fuma, mas não, cigarro. É gelado, assim. Eles fazem muito paieiros. Tipo paieiro, né. É muito caro. Eu achei paio. Muito estranho. Eles compram o fumo, compram a paia, compram o filtro. Eles fazem muito paieiro. Por que será? Mais barato, né. Mais barato, né. Com certeza. Você não viu com a carteira desse carro aqui. Sai quase R$45,00. Se fosse R$1,00, é muito caro. R$1,00. R$5,00. R$5,00. Esse aí ganha pouco. Esse aí o cara tem que ter permissão aí pra trabalhar com isso aí. Praticamente tem que ser quase suíço. O cara vai ver o carro do cara. Deve ser o BMW, Audi. Com certeza. O cara aí ganha 5, 6 mil francos por mês. Com certeza. O cara fala, ah, lixeiro. O lixeiro aqui tem que ter CFC e ganha bem. Não ganha pouco, não. E outra. O cara não fica correndo atrás do caminhão. Não faz muito esforço. Tranquilão, né. Viu ali o lixão? Bota na máquina. Tudo fica... E é pouca coisa que eles recolhem assim, né. Deixa eu ver. A explicação tá preparada pra isso. Ganha muito bem. Tem que ter... Residência aqui mesmo. Não é qualquer um. Ah, eu vou lá pra trabalhar de lixeira. Esses caras andam tudo com um carrão. Trabalha assim. Aí outra coisa, né, cara. Eu acho que não tem nada a ver. Pra mim é uma profissão de qualquer outra. Não tem demérito nenhum. Dizer, olha, eu trabalho com lixo. Não tem nada mesmo. Eu acho que não tem demérito nenhum. Porque você já... Você já imaginou um mundo sem lixeiro? Você até deu. Tudo... Tudo... Tem uma função na engrenagem, vamos dizer assim, no mundo, né. Exatamente. Tudo funciona. Tu tirou uma engrenagenzinha dali e já não funciona o negócio. Sincronizadamente, né. É. Tudo sincronizadamente. Todo mundo tem a sua importância. Ninguém tá todo. Sincronizadamente. Gente, a pessoa não insiste em ter uma função que não vale. Tudo tem um motivo. Tu pode dizer, ah, lixeiro, tá. Daí o outro diz, ah, não é caminhoneiro. Mas, pelo amor de Deus, se não tem o caminhoneiro, faz os caminhoneiros dar uma paradinha aí também, Tem uma grevezinha aqui na Europa, assim, ahn, para tudo, cara. É o que eu falo nesse dia, cara. Para tudo. O caminhão, ele... Por mais que tenha ferrovia, navio, cano, o que for, cara. E aqui tem, né. Aqui tem. As entregas sempre tem que ser feitas. Tem que ter caminhão. Para chegar a carga até o navio, tem que ter o caminhão. Para chegar a carga até o trem, tem que ter o caminhão. Para sair a carga do trem, tem que ter o caminhão. Não tem, não tem. O caminhão parou, para o caminhão, para o caminhão, para o hospital, para o mercado. Não tem como ver. Aqui é tinta já por hora. Beleza, galerinha. Vou fechar o vídeo aqui. A gente vai chegar no mercado ali, comprar umas baguete. Gostaram do nosso bate-papo aí? Estamos conversando como se não estivesse nem filmando, viu? Só para trocar ideia com vocês aí, tá bom? Vou ficar por aqui que está acabando a bateria do GoPro. Esqueci de carregar. Mas fica o registro aí. Nosso amigo aí, o Davis. David. David. É com E, né. Ainda pode variar. David. Importado. Importado. Fica aí, então. Um abraço meu, do David, para vocês. Dá um joinha no vídeo. Curte esse bate-papo aí que a gente fez aí com vocês. E, tamo junto. Um abraço para todos aí, pessoal. Um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul. E fiquem com Deus aí. E tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau.